Olá, muito boa noite e bem-vindos à última edição do CNN Mercado desta quarta-feira. Um dia de euforia no mercado financeiro. O Ibovespa saltou mais de 2% nesta quarta-feira e encerrou o dia aos 129 mil pontos. Esse é o maior patamar desde junho de 2021. Do lado do câmbio, o dólar perdeu força à frente ao real e caiu quase 1% negociado a R$ 4,92. Olha, esse otimismo todo veio como um reflexo das decisões da superquarta, quando o Banco Central americano e o BC brasileiro decidem sobre as taxas de juros. Aqui no Brasil foi divulgado há pouco o novo corte na taxa Selic de 0,5 ponto percentual, que leva a taxa a 11,75% ao ano e esse é o menor patamar desde março de 2022. E o BC ainda indicou no comunicado que o ritmo de cortes deve seguir nas próximas reuniões, além de mencionar a trajetória de desinflação da economia. Já nos Estados Unidos, o Fed optou por manter os juros em uma banda de 5,25% e 5,50% ao ano, mas também trouxe alguns recados. O primeiro é que a maioria do comitê que decide os rumos da taxa avalia que os juros devem ser mais baixos no ano que vem. A expectativa por parte do mercado é que já em março de 2024 ocorra o primeiro corte dos juros. E isso trouxe um grande ânimo aos investidores de que a pior parte já tenha ficado lá para trás. Voltando aqui para a América do Sul, na Argentina o dia foi de ajustes depois do anúncio das primeiras medidas econômicas anunciadas ontem pelo governo de Javier Millet. O dólar foi o preço mais afetado, com alta de 118% no mercado oficial. Assim, a moeda fechou em 799,95 pesos. Lembrando que ontem o ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou a desvalorização da moeda para o patamar de 800 pesos. No mercado paralelo, que tem cotações ainda maiores, o dia terminou com estabilidade e o dólar valendo pouco mais de mil pesos. Já na Bolsa, o índice Merval fechou em queda de 0,5%. E ainda falando da Argentina, foi divulgada hoje a inflação de novembro, que ficou em 12,8%. Esse foi o último mês do governo de Alberto Fernandes. E em 12 meses, o país já acumula alta dos preços de 160,9%. O CNN Mercado volta amanhã, às 8h55 da manhã, com a Débora Oliveira. Você fica agora com o CNN Prime Time e o Márcio Gomes, de olho na CCJ no Senado, e as sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonê. Boa noite. Boa noite.